O mundo cripto começou com o Bitcoin, uma moeda descentralizada, utilizando o sistema de contabilidade distribuído. Depois nós tivemos a Ethereum, que veio com os contratos inteligentes, onde nós conseguimos escrever códigos na blockchain. Agora, com a inteligência artificial, a blockchain vem se atualizando cada vez mais, vem melhorando as suas utilidades. E agora temos contratos inteligentes que podem ser ainda mais inteligentes com a inteligência artificial. Fica comigo nesse vídeo para te apresentar aqui cinco projetos interessantes ligados ao nicho de inteligência artificial. E o interessante é que eu vou te apresentar aqui com certeza projetos que você ainda não conhece. Por quê? Porque esses projetos estão fora do radar da maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas ainda nem se deram conta do que se trata inteligência artificial. Então fica aqui comigo com as gemas. E você provavelmente vai perceber uma coisa muito interessante no gráfico dessas criptomoedas. Como a gente pega aqui no caso da Cardano, e não só a Cardano, mas se nós pegarmos as Layer 1s, as camadas 1s, as blockchains como Solana, Avalanche e Cardano, elas normalmente tinham o gráfico assim, nasciam, e elas acabavam, entre aspas, morrendo, ficando numa longa fase aqui nesse período em baixa, e depois, pum, explodiam. Então a maioria dessas criptomoedas é o que eu vou te mostrar. Ela tem essa familiaridade aqui, essa similaridade, justamente por quê? Porque como Cardano, Solana, Layer 1, era um projeto que as pessoas falavam, estava ali na boca do povo, uma tecnologia muito forte em alguns dois anos atrás, mas quando de fato vem o bull market, vem esse contexto todo sobre a Z1, as criptomoedas que era Layer 1, que estavam inertes assim, elas ganharam, de certa forma, essa valorização, porque vem a demanda para o mercado. E a inteligência artificial, para mim, é a mesma coisa, porque é um nicho que está sendo falado muito, assim como NFTs, metaversos, em 2021 que nós tivemos. Então vamos lá. O primeiro projeto que eu trago aqui para vocês, se vocês não estão habituados com isso, com inteligência artificial, já se inscreve no canal, porque eu já fiz vários conteúdos sobre isso, inclusive eu vou falar um pouco deles aqui. O primeiro ponto eu trago para vocês, umas que vocês provavelmente já conhecem, a tal da Singularity Net. Vocês me pediram muito para falar sobre esse projeto, e eu trago ele aqui para vocês. O projeto hoje está com cerca de 246 milhões de market cap, ainda é um projeto consideravelmente pequeno, e o interessante é que nós já temos cerca de 60% das suas moedas já em circulação. Isso é muito bom, porque não tem muita oferta para vir, ainda tem cerca de 40%, mas não tem, digamos, 80%, 90% para vinda para o mercado. Hoje custa cerca de 20 centavos, e o que essa moeda faz hoje, o que ela interessa? Como eu falei para vocês, o gráfico segue o padrão, nós tivemos uma queda ficando inerte, e aqui quem sabe no próximo boom nós podemos ter uma forte narrativa. O fundador, cara, foi esse camarada aqui, o Dr. Ben Gortzel, e nós estamos justamente com o cofundador David Hansel. Isso é muito interessante, por quê? Porque esses dois camaradas têm muita experiência na parte da inteligência artificial. Esses dois camaradas foram pioneiros no desenvolvimento da construção de um robô chamado Sofia, que é um dos robôs mais atualizados, mais interessantes que nós temos em inteligência artificial hoje em dia. Então os camaradas têm muita experiência, e isso acaba agregando bastante valor para o projeto. Ele foi listado aqui justamente em 2017, onde eles conseguiram arrecadar cerca de 32 milhões nesse ICO, nessa primeira distribuição de moedas, em apenas um minuto. Eu achei isso daqui absurdo quando eu estava pesquisando. O ponto é que desde o seu ICO ele conseguiu ter uma valorização de 2.07 vezes, em relação ao Bitcoin 1.39 vezes. Beleza. Como é que foi a distribuição desse token, que é muito importante a gente saber? Ficou cerca de 50% em private sale, ou seja, nas vendas privadas e também nas vendas do evento de token, 20% para recompensas de pool, 4% de recompensas de prêmios, 8% aqui foi separado para o desenvolvimento futuro, e 18% para o time. Aqui eu vou deixar você tirar um print dessa foto, porque para você ver como é que foi a locação desses fundos, para mim não demorar muito passando aqui, mas 32% foi utilizado aqui para o desenvolvimento do business, desenvolvimento do negócio, 22% utilizado para a internet das coisas, 26% para a própria blockchain, para as próprias plataformas ali dentro, e os 20% para desenvolver a própria inteligência artificial do protocolo. Eu achei que tem uma concentração baixa, se a gente for olhar, a maior parte está na Binance com cerca de 21%, temos um contrato aqui com 10%, deve ser um contrato do próprio token, e a maior participação está na mão aqui de uma carteira com cerca de 1.21%, não sabemos de quem é essa carteira, mas o interessante é que a maior parte está na mão de um contrato, e na mão de corretoras. O que ela faz hoje, o que é a Singularity Net? Cara, o ponto principal dela é que ela é o Marketplace, como vocês podem ver aqui, para vocês comprarem, ou para quem desenvolve, colocar os seus serviços de inteligência artificial para vender, ou se você quiser utilizar, você vem aqui e compra. Compra como? Aí é que entra o token da Agix, porque você vai utilizar justamente o token da Agix para poder comprar esses serviços aqui. Isso é legal porque dá uma utilidade para o token, o token ali para você comprar. O que eu não gosto nesse modelo de negócio é justamente por quê? Porque o cara que está recebendo esse token, provavelmente ele não vai segurar esse token, ele não tem muito incentivo para segurar isso daqui. Ele fez um serviço, colocou para vender, ele ganha em Agix, o que ele vai fazer com essas Agix? Provavelmente vai vender no mercado, trocar isso daqui por dólar. Vai depender de pessoa para pessoa, mas normalmente pega um pouco do que era a Chainlink antigamente. Você usava o serviço, pagava pelo serviço, quem recebia essas moedas aqui pelo serviço que estava provendo, acabava vendendo no mercado. O ponto é que eles têm aqui a parte de fazer apostas, então é um leve incentivo para você, de fato, segurar esses tokens e colocar eles ali para fazer stake, mas não é tão grande assim. Você tem que estar habituado também à volatilidade desse token para você se sentir confortável em fazer aqui o stake. O mais interessante é que eu achei legal que eles têm a parceria da Cardano e por ser um projeto pequeno, ele está fazendo parceria com uma das criptomoedas top 10 no ranking. Achei isso interessante e até mesmo a parte da votação que nós teremos na Cardano, que é o que está no roadmap, eles querem concluir isso daqui até o primeiro trimestre aqui de 2023. Então isso acaba sendo um ponto interessante, tá? Outra parte, eles têm a bridge também que você pode estar utilizando para fazer o quê? A ponte entre Ethereum e Cardano, então achei muito interessante essa interoperabilidade aqui, essa comunicação das blockchains. Para você comprar esses tokens, você vai encontrar ele aqui nas principais plataformas hoje, na Binance, na Kucoin, em corretoras descentralizadas também, então você consegue achar ele com bastante facilidade para comprar. Temos aqui a sua irmã. Justamente, nós temos aqui a Singularity DAO, vocês me pediram bastante também para analisar esse token, e ela é bem menor que a Singularity Net. Nós temos cerca de apenas 18 milhões de valor de mercado, é bastante arriscado, é muito menor. O interessante é que também já temos cerca de 57% dos seus tokens aqui emitidos no mercado, o que acaba sendo um ponto bastante interessante. E o seu gráfico é aquilo que eu falei para vocês, tem aquele pump, depois ele vem e fica nesse momento inerte, para possivelmente depois, no próximo buu, a gente tem uma certa reversão. No começo, eles conseguiram arrecadar cerca de 5 milhões aqui com esse projeto, e ele foi lançado em maio de 2021. Em relação ao seu preço inicial, tivemos uma valorização de 1.6 vezes, só que em relação a Ethereum e Bitcoin, teve uma valorização ainda maior, que é um ponto até mesmo interessante. 4 vezes sobre Ethereum, 3.84 sobre o Bitcoin. A sua distribuição aqui é um ponto meio complicado, por quê? Porque ela é bem agressiva. Nós vamos ter bastante tokens sendo distribuídos no mercado, sendo desbloqueados no mercado. Até porque, se a gente pega a locação desse token, a gente pode ver que 15% ficou com o time e com os conselheiros, 11% ficou para a rodada privada, e apenas 8% para a comunidade, ali as vendas de comunidade. As outras partes ficou aqui para o ecossistema, para a comunidade de voluntários, e 35% para o farming. Você já vai entender o porquê que isso daqui é para o farming, tá bom? Isso daqui foi utilizado 50% para a provisão de liquidez, justamente porque é um protocolo. A própria Singularity Dow é o quê? Ela é praticamente como se fosse um protocolo DeFi, um Maker Dow da vida, uma ave da vida. Claro que não tem nada a ver o jeito que eles trabalham, mas como funciona por debaixo dos panos é parecido. Em questão de vesting, eu achei um pouco complicado, por quê? Porque a duração para esses tokens ficarem presos é de 12 meses, e vai ser liberado mês após mês. Tanto quem pegou na fase CID, na fase inicial, quem pegou na fase privada, e quem pegou no Launchpad. Então, a gente pode ter uma certa pressão de venda desse token vindo para o mercado. O que eu achei mais interessante é que eles já têm alguns produtos lá já no mercado, como eu falei para vocês, eles têm a plataforma de lançamento, eles têm as DEXs, ou seja, ele também é uma DEX, uma corretora descentralizada. Essa plataforma de lançamento vai ser parecida como uma Launchpool, no caso da Binance, você coloca os tokens lá para ganhar o rendimento daqueles tokens que ainda não foram lançados no mercado. O principal ponto é que eles são uma DAO, uma organização autônoma descentralizada, e eles têm cofres para você colocar ali, depositar moedas e ganhar certo rendimento. Principalmente a própria SDAO que você consegue fazer isso. Mas o ponto principal é que eles são justamente, está no nome, uma DAO. E até mesmo uma DAO pequena com 316 membros até agora. Inclusive, você pode aproveitar isso daqui para quem é defaizeiro, aprender no DeFi Versa como viver de DeFi, como conseguir um emprego dentro do mundo das finanças descentralizadas. Você pode aproveitar essa comunidade que ainda é pequena, que ainda está crescendo para você conseguir uma certa oportunidade aqui. No curso eu ensino como é que faz isso, tá bom? Agora, o produto que é mais conhecido deles, o que eles focam mais, é nesse filter aqui, Dynasets. O que é isso? É como se fosse um fundo de investimento. Só que em vez de ter pessoas gerindo isso daqui, vamos ter traders especializados, sim, mas quem vai fazer a maior parte da gestão é uma inteligência artificial que vai estar fazendo isso, com base em várias métricas, vários parâmetros, muito difícil de controlar. Então, nós temos aqui, por exemplo, o Dyn BTC. O que isso significa? Vai funcionar como fundo de investimento. Você vai depositar lá, vai estar exposto ao ativo BTC e a inteligência artificial vai utilizar a alavancagem para tentar obter melhores rendimentos. Então, a referência é o Bitcoin, a rede é na Ethereum, os ativos que serão negociados WBTC e USDC, o período de contribuição a cada três meses e você vai pagar taxas, assim como o fundo, por isso que eu estou falando. Taxa de administração, cerca de 1% anonisado, taxa de performance, cerca de 10%, redenção, ou seja, você pode retirar os seus fundos a qualquer momento aqui e a taxa de resgate, então, toma bastante atenção nisso antes de você utilizar esse protocolo porque se for fazer com poucos fundos, vai acabar que não vai valer a pena, tá bom? O outro protocolo que eu trago para vocês é justamente o Cortex, que é um protocolo até mesmo interessante, seguindo aquela mesma linhagem aqui do gráfico onde nós podemos ver aquela fase inerte e o ponto é que é um projeto também pequeno, cerca de 50 milhões de valor de mercado e boa parte dos seus tokens também já estão no mercado quase 70%, já tem mais que as outras duas que eu apresentei aqui para você. Na questão do ICO, eles conseguiram arrecadar cerca de 34 milhões, ou seja, arrecadou dinheiro para caramba, lançou aqui em março de 2018, o que é interessante, e até agora não teve uma valorização tão exponencial de acordo com o seu ICO, teve somente 0,41 vezes aqui, em relação ao Bitcoin e Ethereum, nós temos 0,2. Ele já tem a sua carteira no mercado, a Cortex Wallet, então achei isso daqui interessante, já conseguiram desenvolver isso para ter mais autonomia e como é que vai funcionar. Aqui é que fica um pouco mais complicado, por quê? Porque esses dois projetos que eu expliquei até agora é fácil de entender, é fácil de você saber qual que é o objetivo. Daqui para frente a coisa fica um pouco mais complicada, por quê? Porque a criptomoedas e blockchain já é técnico, inteligência artificial é ainda mais técnico quando a gente combina essas três coisas juntas. Então, deixe o like aqui nesse vídeo e se inscreve para você ver a qualidade do conteúdo, acompanhar tudo que eu venho colocando aqui para vocês, que é muito interessante, eu me esforço muito para trazer a melhor qualidade que o melhor conteúdo. Então, dá essa moral para a gente, tá bom? O que acontece aqui? Dentro da Cortex, cara, nós vamos ter desenvolvedores de aplicativos aqui, desenvolvedores de inteligência artificial e eles vão criar modelos. O que isso daqui vai acontecer? O que isso vai fazer? Vamos imaginar que nós temos aqui a Bia do outro lado e a Bia, ela está escrevendo aqui um aplicativo descentralizado de pagamentos, tá? Um aplicativo descentralizado para processar pagamentos. Só que a Bia, o que ela pode fazer? Ela precisa colocar um sistema de reconhecimento de usuários. Em vez de ela desenvolver isso e acabar fazendo isso tudo sozinha, o que ela pode fazer? Ela pode pegar o modelo de inteligência artificial que o João aqui desenvolveu e agora, a partir disso, ela vai ter esse reconhecimento dos usuários sendo feito por um modelo de inteligência artificial. E o que o João ganha com isso? Ele ganha aqui os tokens da Cortex em questão. Ou seja, a Bia vai pagar o João para utilizar o seu modelo toda vez que ela utilizar o modelo do João da inteligência artificial, ela vai pagar em tokens Cortex para ele. Então, aqui já está uma utilidade clara também do token e um modelo muito interessante para você ter aplicativos descentralizados mais inteligentes sendo criados com uma maior automoção, tá bom? Não precisando de pessoas ali. Então, o que ele vai fazer? O smart contract está aqui, o contrato inteligente, então o modelo vai ser indexado, isso daqui vai ir para dentro do armazenamento, ou seja, para a camada de armazenamento. Armazenamento do quê? Armazenamento dos modelos de inteligência artificial construído, como no caso do João, ele criou um modelo de reconhecimento de usuários. Então, ele vai puxar esse modelo, vai jogar para dentro aqui do que a Bia estava pedindo, e então ele vai ser executado pelos nós ali da rede, tá bom? A questão é que o ponto crucial aqui da Cortex é que ela utiliza a máquina virtual que é compatível com a EVM, é compatível com a Ethereum, então ela consegue fazer isso com outras cadeias, o que é interessante. Além disso, ela tem a sua camada 2, chamada ZK Matrix, onde você consegue utilizar como camada 2 para processar transações mais rápidas e mais baratas. Você consegue utilizar com a Metamask, e você consegue fazer justamente a migração da Layer 1 para a Layer 2. O token é CTXC, que é justamente o token que paga para você utilizar os modelos. Inclusive, você consegue utilizar como uma porta na sua Metamask justamente a infraestrutura deles. Então, um projeto que também já está há bastante tempo no mercado, tem utilidade clara, e faz um serviço muito interessante para deixar os contratos ainda mais inteligentes. Eles receberam investimentos da Bitmain, da Ruby Global e da Ariton XRP Capital. Achei muito interessante, porque são players grandes no mercado. Até aqui, espero que esteja tudo bem, a gente vai dar mais um passo à frente para outros projetos que agora, provavelmente, você não conhece. A Cortex, talvez sim. A FET AI também sim, porque ela faz praticamente a mesma coisa que a Cortex, só que a FET AI já é um pouquinho maior, é concorrente até mesmo da Singularity Net ali, só que ela faz uma coisa totalmente diferente da Singularity Net. Ela tem 220 milhões de valor de mercado e tem muitos tokens para entrar ainda. Então, tem uma parte aqui, digamos assim, desvantagem, se a gente compara com outros tokens ali, principalmente os três primeiros, o que tem mais circulante no mercado é a Cortex, tá bom? O que esse projeto aqui faz? Bom, primeiramente, ele foi criado aqui por esses dois camaradas, eles têm experiência, mas não é uma experiência que a gente pode dizer que, como no caso da Singularity Net, os caras já criaram um robô pioneiro antes disso, aqui não, já teve trabalhos interessantes, mas a equipe da Singularity Net podemos dizer que pode ser mais aplicada. Eles conseguiram arrecadar cerca de 21 milhões, ou seja, 13 milhões a menos que a Singularity, bastante também menos do que a Cortex, e no caso, nós tivemos um retorno maior em USD, nós tivemos, ou seja, em dólar, cerca de três vezes desde do que ela for lançada. Em contraste com as outras, ela já teve várias rodadas de financiamento aqui, rodada CID e várias rodadas aqui em questão de investidores privados, tá bom? Como é que isso ficou? Isso aqui ficou cerca das vendas do token, cerca de 20%, para a fundação 20%, para os fundadores 20%, para desbloqueamentos futuros 20%, para mineração 10% e para conselheiros 10%. Ou seja, na minha sincera opinião, muito concentrado, tá bom? Muito concentrado em fundação, em investidores privados aqui no começo, e também em conselheiros. Se a gente pega o Vesting, isso me preocupa ainda mais, por quê? Porque se nós pegarmos os fundadores aqui, nós temos o primeiro ano 50% sendo desbloqueado, no segundo ano 25%, e no terceiro ano 25%. A mesma coisa vai para os conselheiros aqui. A questão é, esse projeto foi lançado justamente aqui em 2019, então já temos que esses tokens já foram atingidos no mercado e podem ser vendidos a qualquer momento, porque o período de Vesting aqui de 3 anos já passou a maioria. Então é tomar cuidado, porque pode vir uma pressão de venda muito grande, tá? Em questão de concentração, a maior parte está na Binance, temos um contrato que está com 10%, ou seja, a maior parte está realmente na fundação com 7% aqui. Isso me preocupa, porque pode muito bem ser vendido no mercado. A questão que é boa é que eles têm o próprio explorador de blocos, achei isso daqui muito interessante, que mostra a transparência do projeto, tem a sua própria carteira também, e a rede é baseada no Cosmos SDK, ou seja, no kit de desenvolvimento da Cosmos para construir blockchain de uma forma mais fácil. O que eles usam aqui é uma linguagem muito interessante, porque ela consegue ser interchain, ou seja, se comunicar com outras cadeias. Então, para resumir, o que esse projeto faz, ele faz qualquer coisa que precisa ser integrada a uma máquina de aprendizado, aquele modelo que eu expliquei da Cortex, a contratos inteligentes, a FETI vai ajudar. Então, tudo que precisa se adequar a esse novo modelo, a essa máquina de aprendizado, a FETI vai ajudar, por isso que é um serviço interessante. Se você quiser ser um validador ali, rodar um nó na rede, você consegue, você vai ganhar cerca de 3% aqui, ou seja, a inflação do token, até que não é tão alta assim, e para ter esses requisitos aqui, para você ser um nó, você precisa desses requisitos aqui. Então, pode tirar um print aqui e guardar para você estudar depois, tá bom? O ponto é, o que eu mais gostei é que ele tem muitos, mas muitos produtos que já estão rodando. Tem corretoras descentralizadas, entre outros pontos aqui que você pode dar uma olhadinha depois, justamente porque o vídeo já está ficando um pouco comprido. Mas a questão é que eles têm muitos serviços, e eu achei isso interessante, porque são serviços que já estão no mercado. Agora, por último, a GEMA, que eu achei muito interessante esse projeto. Toma muito cuidado com todos os tokens que eu estou falando aqui até agora, e principalmente com esse que eu vou te mostrar aqui agora. Esse aqui que eu vou te mostrar é justamente, não é falhas o nome, tá? O nome é esse daqui, Viote, tá bom? É interessante, é um token que tem 23 milhões de valor de mercado, um pouco menor ali do que a própria SDAO, e nós temos 50% já emitido no mercado. Isso é muito interessante. A mesma coisa caracteriza o gráfico que eu falei para vocês, foi criado por esse camarada aqui, Christopher Sugrat, e também a maior parte é que, digamos assim, o time que é mais aplicado seria o da Singularity DAO. Quando a gente pega aqui o seu cronograma de tokens, a gente pode ver que tem várias escadinhas, ou seja, vai ter vários desbloqueios para ainda acontecer, mas eu acho que, na minha sincera opinião, a FET aí é um cronograma de token mais agressivo. O modelo deles é o modelo mais fácil de entender como é que funciona. O que que é? Ele vai funcionar praticamente como chat GPT, só que eles vão se especializar aonde? no jurídico. E isso é muito bom porque muitas pessoas precisam de assistência. Não sabe como é que funciona regulamentações, burocracia, entre outras assistências. Então, você ter um assistente aqui de inteligência artificial que pode te prover isso é muito mais rápido, muito mais interessante. É o que o chat GPT faz, só que de uma forma mais interessante, até mesmo já mais desenvolvida. Então, você faz uma pergunta para ele, fala, eu preciso de um contrato para o meu empregado, para o meu funcionário e ele vai te disponibilizar isso daqui com muito mais facilidade. Ou seja, a Viot vai te oferecer um serviço de assistência muito mais rápido com inteligência artificial. O que eu não achei interessante aqui é o que? Eu não achei utilidade clara para o seu token. Provavelmente, você vai ter que pagar por essa assistência aqui que vai estar sendo dada para você. O que mais me chamou atenção é que eles foram um token aqui regulamentado por malta, ou seja, não é uma grande coisa, mas ainda assim é interessante porque ele é regulamentado e isso daqui foi dito pela KPMG, uma das principais e maiores empresas de contabilidade do mundo que nós temos hoje. E outro ponto que mais me chamou atenção é que eles tiveram aqui a parceria com a IBM Watson. A IBM Watson, cara, são os oldies, um dos pioneiros ali a desenvolver tecnologia de inteligência artificial também. E a IBM, International Business Machine, é uma das maiores empresas de tecnologia que nós temos no mundo. E eles estão fazendo parceria, estão desenvolvendo a Vailt, um projeto que tem apenas 20 milhões de valor de mercado. Então, isso que me chamou atenção, KPMG e também a IBM aqui. Então, pode ser uma gema escondida, só que é muito, muito arriscado, toma muito cuidado. O último ponto que eu quero chamar atenção é que eu fiz a pergunta para o chat GPT para ele me dar algumas ideias de criptomédia de inteligência artificial promissoras. Ele me deu a Singularity Net e outras cinco aqui que a única que eu conheço é a IOTA, tá bom? Que é justamente a internet das coisas já está há muito tempo no mercado. Então, toma cuidado, por quê? Porque tem vários projetos, vão ter várias narrativas diferentes, assim como teve também os tokens de metaverso em pleno 2021. Então, toma cuidado com essa narrativa. até porque tem o token da OpenAI, mas não é diretamente do chat GPT, toma cuidado, esse token aqui não é original, então toma cuidado, tá bom? Toma cuidado com os golpes aí no mercado. E por último, o que eu quero chamar atenção, esses tokens são interessantes. Tem a possibilidade de valorização? Tem. Pode ganhar narrativa com a inteligência artificial? Pode. Só que a cereja do bolo, como eu já falei em outros vídeos, está aqui, Prompt Engineer. Prompt Engineer. Cara, você especular, beleza, vai colocar um pouco de dinheiro aqui, pode dar sorte de acabar valorizando, são tokens para especulação, porque é um mercado muito novo, são projetos pequenos, a gente não sabe se vai estar aqui ainda daqui um mês, três meses, quatro meses, pode ir a zero, justamente porque são projetos completamente novos. Aonde que eu gostaria, se eu pudesse dar um conselho para vocês aqui, seria para vocês focarem aqui, Prompt Engineer, saber como utilizar inteligência artificial, e aqui eu tenho dois vídeos ensinando a você fazer isso daqui, principalmente esse vídeo aqui, olha isso daqui, por quê? Porque a cereja do bolo está aqui, cara. Você investir nesses projetos, legal, beleza, você pode ganhar uma certa valorização, mas você construir, ganhar dinheiro com consistência e fazer muito dinheiro, mais do que você imagina investindo em cripto, é construindo nesses ecossistemas, nesses ambientes. E eu explico exatamente você fazer esse Prompt Engineer. E veja também o que eu estou falando no Instagram, porque eu faço conteúdo todos os dias, posto caixinha de perguntas para vocês tirarem todas as suas dúvidas, então se você tem alguma dúvida aí do outro lado, chega lá no Instagram, coloca na caixinha que a gente vai responder, a gente quer ajudar o maior número de pessoas aqui a entender o ecossistema cripto e consequentemente inteligência artificial agora que eles vêm se adequando cada vez mais. Então é isso, meus queridos e queridas, se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui para nós, não invista nessas criptomerdas só porque você viu nesse vídeo. aprofunde a sua análise, adquira mais conhecimento e aí sim, tome decisões com base na sua análise no que você pesquisou. Fechou? Tamo junto, uma ótima semana, um ótimo final de semana, ótimos lucros e até a próxima.